Bom dia amigos do meu canal, Bonsai Tamashiro, faça você o seu bonsai, gente isso daqui é um jabuticaba é uma planta de um amigo meu, ele tem algumas plantas aqui no meu viveiro, estou cuidando para ele estou aplicando algumas técnicas nelas para poder elas responderem melhor a esse tanto de tempo nem que ela ficou sem um cuidado específico e vou explicar para você tudo passo a passo sobre essa planta aqui depois da nossa vinheta Bom gente, essa daqui é uma jabuticaba ela, como eu disse nos vídeos anteriores, algumas plantas do meu amigo aqui, elas já são de muita idade essa daqui não é diferente, tem 15 anos também eu não sei que espécie de jabuticaba que é, mas ela é uma jabuticaba e ela estava plantada de uma forma errada não de uma forma errada, mas ela foi plantada de um jeito que normalmente não se planta as nossas nativas porque existem vários estilos de bonsai, por exemplo aqui no bonsai estilos tem uma gama de estilos aqui e normalmente os estilos que estão aqui a gente usa muito nas coníferas, nas coníferas, nos pinheiros e ela estava plantada em um estilo que estava puxando para esse daqui, o tradicional sendo que a jabuticaba é uma nativa nossa então ficaria muito interessante ela no estilo naturalista e eu vi que no estilo que ela estava antes não estava legal e ela estava bem deitada, muito deitada mesmo e eu peguei, decidi colocá-la em pé coloquei ela em pé e tinha uma falta de galho muito grande nessa região aqui e eu peguei, tracionei os galhos, aramei eles e distribuí um pouco os galhos ao redor dela, tá vendo e essa daqui é uma primeira intervenção que eu estou fazendo nela porque jabuticaba ela é muito complicadinha, ela é bem sensível também eu fiz uma desfolia nela total para ver o que ela tinha de galho, como estava a estrutura dela e ela demorou mais de seis meses para responder normalmente a jabuticaba tem essa demora mesmo e eu até achei que ela tinha, que ela estava morta já só que eu insisti em regar, eu não desisto e eu continuei regando e de repente começou a me vir brotos e agora ela está assim, está bem saudável, está bem bonita e agora a gente sabe que não é época de poda só que eu preciso controlar a energia dela a energia das árvores, elas ficam todas no ápice então eu preciso de fazer uma poda aqui no ápice para parar um pouco a brotação aqui e a brotação ficar mais forte e vigorosa aqui embaixo que são os primeiros galhos, que eu preciso que eles engrossem para dar uma conicidade de galhos nessa planta aqui e começou a marcar bastante em alguns galhos isso aí é sinal de que ela está crescendo, ela está desenvolvendo sinal que o nosso substrato aqui ele está muito rico e não tem nem um ano que eu fiz esse transplante não tem um ano então assim, com menos de um ano, em alguns meses ela demora bastante tempo para poder voltar a brotação, achei que estava morta, como eu disse anteriormente só que em um ano, ela voltou a brotação, depois da primeira intervenção e cresceu bastante e a jabuticaba, ela é uma frutífera, ela gosta de um solo um pouco mais úmido não encharcado, mas um pouco mais úmido ela gosta bastante de matéria orgânica e eu percebi que o que fez ela bombar realmente foi o uso de de esterco de vaca que é o que eu tinha não tenho mais eu tinha aqui no meu viveiro com facilidade mas eu vou adquirir agora o esterco de aves que ele é muito rico em nitrogênio e o de gado também não é ruim não eu coloquei nele, eu percebi que ela deu uma bombada violenta e sempre adubo com a nossa adubo líquido a nossa composteira orgânica que está indo a todo vapor eu vou fazer um vídeo também para poder atualizar ela já vou quase passar para o patamar de cima que o do meio está quase cheio já então gente, hoje é isso daí a gente vai mexer nela vai tirar esses arames aí que estão marcando eu vou... eu acho que vou tirar o arame dela todinha está chegando a primavera falta alguns dias ainda mas eu vou... quero dizer, para o início que a gente começa a transplantar falta um pouco de tempo ainda falta mais de um mês ainda para a primavera então eu vou tirar todos os arames dela para ela poder... dar uma descansada vou fazer a poda aqui em cima e para ela vir agora na primavera na primavera já com as brotações bem... bem forte e não tem nenhum tipo de estresse talvez eu tire esses arames aqui que eu deixei aqui para tracionar esses galhos talvez eu tire eu vou ver depois como é que está se ainda estiver aplicando muita força eu vou deixar ele e vamos ver como é que vai ficar aí então acompanha com a gente aí todo esse procedimento aqui a gente vai usar aqui o selicate de bico eu vou usar aqui a tesoura de poda vou usar o selicate côncavo fazer uma poda ali então já tem que ficar uma poda já perfeita para cicatrização fechar a imagem da cicatriz e algo muito interessante que eu falei com vocês um vídeo atrás tem algum tipo de aramação que a gente faz que a gente não consegue tirar com a mão porque a planta cresceu muito a gente não tem espaço e nessas ocasiões a gente tem que cortar o arame com com a tesoura de arame isso aqui não é um alicate eu chamo isso aqui de tesoura porque parece uma tesoura alicate para mim é o bolo e o côncavo não sei como é que você usa mas eu chamo isso aqui de tesoura tesoura mesmo para cortar arame então alguns arames aqui a gente vai ter que cortar já perder eles mas não tem problema então acompanha com a gente aí essa esses processos aí que eu acabei de dizer para você vocês podem ver que alguns galhos aqui eles já me responderam na minha última poda que eu fiz nela que foi já direcionando ela para para uma ramificação então eu preciso que esses galhos agora que eles crescem bastante né que eles engordem bem para eu poder esse ano não faço transplante nela não vou fazer transplante nela esse ano porque ela aguenta mais um pouco aqui as raízes dela estavam bem debilitadas como ela foi plantada inclinada então ela adquiriu raiz somente de um lado né do tronco dela então como ela tem muito pouca raiz não tem necessidade de eu de eu fazer esse transplante esse ano então eu vou deixar ela vou transplantar somente no ano que vem e vamos ver como é que está as raízes dela no ano que vem para a gente poder começar a trabalhar nosso nebago e a jabuticaba também não tem muita como ela tem 15 anos né que está em vaso ela não foi fruto de oporque ou fruto de um amador então assim jabuticaba normalmente elas vão oferecer muita muita qualidade no nebago mas a gente vai tentar trabalhar e o que a gente puder no próximo transplante ele tem duas jabuticaba aqui comigo a outra ela sofreu o mesmo processo que essa eu fiz um uma desfolia nela e ela demorou bastante para responder também eu fiz uma pesquisa e a jabuticaba ela realmente demora bastante para poder responder e o interessante um dos fatos também que eu estou mexendo nela hoje é que ela jabuticaba ela é uma ótima planta apesar de ela ter esses detalhes quando a gente mexe nela porque ela pode ser trabalhada o ano inteiro ela para você ver que a gente está num período onde as plantas não a maioria delas não brotam e ela está aqui soltando um broto à vontade está desenvolvendo está crescendo isso daí é uma particularidade dela então esse é um dos motivos também que eu vou mexer nela hoje está marcando os galhos eu não posso deixar marcar se eu deixar de fazer isso hoje eu vou estar retrocedendo a minha todo o trabalho que eu fiz eu vou estar retrocedendo então a gente aqui não vai dar para poder tirar o arame então eu vou ter que cortar ele levantar aqui para ficar mais fácil para mim essa planta cresceu muito cresceu bastante por isso está marcando os galhos normalmente eu tiro todos os arames mas como esse aqui já entrou está marcando bastante então eu vou ter que cortar ele ou perder ele então eu vou ter A CIDADE NO BRASIL Gente, isso aqui é um adubo que eu preparei, eu comprei aí a torta de mamona e a farinha de osso, né? E eu acrescentei o pó de café, a casca de ovo, né? Eu fiz aqui de pó, bati ela e tinha um saquinho de bocache, então eu misturei tudo e ficou um adubo bem interessante. Eu vou estar misturando ele aqui, eu vou deixar ela adubada. Então, eu vou deixar ela adubar. É interessante que esse ano que passou eu não usei em nenhuma planta minha o Osmoscote, né? 159 e 12, que a gente costuma usar ele. Esse ano, ano passado, ano retrasado, eu usei muito o Osmoscote. Era o único adubo que eu tinha, então eu usei muito ele. E eu vou sincero pra você, não vi tanto resultado nas minhas plantas quanto eu tô vendo no último ano pra cá, né? Que eu tô usando somente o adubo orgânico. Então, toma muito cuidado, gente, com o adubo granulado, tá? O adubo químico aí. Toma muito cuidado com ele porque ele é bom sim, né? Mas ele é muito perigoso. E você costuma usar a planta com um adubo orgânico, ela vai agradecer, é muito melhor. E assim, eu tô vendo bastante o resultado nas minhas plantas com relação ao adubo orgânico. Então, toma muito cuidado aí com as plantas de vocês. Principalmente no entrenó. O adubo granulado, ele proporciona, né? Que o entrenó da planta fica mais longo. Vamos dar uma escovada no... No tronco dela. Vou pôr esse galho aqui. Esse galho aqui não... Não tá me interessando. Vamos cair. Vamos cair. Vamos cair. Gente, considerações, essa planta aqui, ela tem muito defeito, tá? Então, a gente não começou do zero, porque essa planta já tem 15 anos, então a gente ia perder muito tempo. Então, a gente usou o fio que a gente tinha, né, alguns galhos, pra poder ver um resultado mais rápido. Porque o certo mesmo era iniciar, fazer quase aí que numa poda drástica, pra poder começar uma ramificação melhor. Mas a gente não fez isso, tá bom? A gente só mexeu um pouco só, pra poder ver um resultado mais rápido. Então, vamos podar ela. Como é que a gente vai fazer? Alguns galhos, por exemplo, esse daqui, ó, esse galho aqui, ele bifurcou em dois, tá vendo? Só que, isso daqui, foi uma poda que eu fiz, né? Na verdade, aqui não tem poda minha, não. Agora é o que eu tô vendo aqui. Esse aqui é um galho, que aqui tava vazio, então ele nasceu lá atrás, eu trouxe ele pra cá, né? Passou o arame, trouxe ele pra cá. Interessante que ele, por si só, ele multiplicou os galhos aqui, ó, sem nenhuma poda minha. Pode ver que o ápice dele tá aqui no meio, né? Até morreu. Porque sufocou ele aqui, ele perdeu a intensa e vanilha, né? A seiva dividiu por os galhos laterais. Então, eu vou fazer uma poda abaixo dele aqui, né? Bem abaixo. Porque o meu ápice, ele precisa de ter galhos finos. E eu vou começar a ramificá-lo agora. Vou podar só a parte de cima. Aqui não, aqui eu vou deixar crescer livre, pra mim ganhar calibre nos galhos, né? E aqui já foi feito na poda anterior, então, alguns galhos já tá bifurcados. Eu vou deixar assim. E, como eu falei pra vocês de defeitos, isso aqui, ó. Tem um galho aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Esse tronco, né? Tá vendo aqui, ó. Ele solta dois galhos em um só. Só que eu não posso cortar ele. Porque se eu cortar ele, ela vai ficar sem nada aqui. Então, a princípio, eu vou deixar ele. Então, assim, tem alguns defeitos nela aqui, mas isso passa. Isso passa e a gente vai... A gente vai consertar isso lá pra frente. Então, do meio aqui pra cima, vou fazer uma poda, né? Mais ou menos aí, no terceiro, né? Na terceira... Na terceira gema aqui dela aqui, ó. Na terceira pra quarta gema dela aqui, eu vou fazer a poda aqui. Pra ela poder... É, crescendo e ficando aí. E aí Eu vou dar uma baixada nela. Esse aqui também eu vou botar aqui, faz parte do ápice dela. Então, esses galhos aqui que tão altos, tá vendo? Isso daqui, é porque ele tá... Eu tenho que aramar ele depois e jogar pra cá. Mas ele... Ele tá assim, porque eu tirei o arame, então ele tá forçando pra cima. Mas o Guaramá, no finalzinho aí do mês aí, de novo, né? Ela já desenvolvi na primavera pra esse lado. Tá vendo como é que a copa dela já deu uma mudança? Então, é isso daí. A poda, a princípio, é só aquilo mesmo. Não vou podar mais, né? Não tem necessidade. Vou passar o aramezinho somente nesse galho aqui. Que, gente, não vou passar agora, não. Vou esperar mais o... Final do mês que vem. Então é só isso mesmo, gente. Vou podar esse aqui também. Nesse galho aqui. Esses dois aqui eu vou podar também. Vou podar. Aqui eles... Faz parte. O aramezinho ali. Esse não pode. Esse aqui também não. Esse tá descendo. Esse aqui eu posso também. Tem uma de trás. É somente isso mesmo. Esses galhos que você tá vendo aí. Acabei de explicar pra você, né? Depois eu vou ter que arame-los. Deixar eles desenvolverem bastante. Então é só isso mesmo, gente. Aqui, ó. Tem dois galhos nascendo aqui. Duas mudas e um galho, né? Dois brotos e um galho. Então eu vou deixar somente um. Um outro eu vou tirar ele. O galho não pode competir, né? Não existe competição de broto aí. Isso aqui também eu vou tirar. Tá roubando a energia da... E ir pro outro lado. E acho que é só isso. Deixa eu ver isso daqui. A gente já pensou que é só isso mesmo. Tá bom? É... Planta que a gente tá iniciando... É... Não tem cara de nada. Tá? Não vai ter cara de nada. Porque... A gente tá iniciando, né? A brotação nela. Então... Vocês podem ver que ela ficou... Um aspecto aí de... Aqui embaixo, mas... Tem mais proporção aqui em cima. Então, essa proporção... Ela... Essa proporção aqui que você tá vendo aqui, por exemplo. Esse daqui, ó. Que eu vou... Colocar isso pra cá, tal. Essa proporção aqui, ela vai... Multiplicando cada vez mais. Então... A tendência nossa é fechar, né? Fechar aqui. E aqui embaixo, principalmente, né? Tem que ter bastante... Bastante galhos aqui. Então, agora a gente vai só acompanhar... O crescimento dela aí na primavera. Vamos acompanhar... E ver como é que vai ficar. Então... Nosso vídeo é só, tem que só. Obrigado por você ter... Ter ficado aqui até o final dos nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana.